Meu nome é Luciano, eu sou corretor comercial, moro nos Estados Unidos há 11 anos, sou cidadão americano e vou apresentar para vocês o processo de aquisição de um negócio nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Flórida. Então, para a gente começar, obviamente, tem que ser feita a escolha de um corretor comercial, um business broker, que vai poder estar tendo acesso à listagem de negócios à venda no mercado. Então, essas aqui são as etapas. Primeiramente, determinar os ramos de atividade de interesse, ou o ramo, porque como a gente está falando de uma listagem de 4 mil negócios disponíveis no mercado, na verdade não precisa ser um único ramo, pode ser algumas opções de ramos, e aí eu posso fazer a busca voltada para esses segmentos. O segundo passo seria determinar as regiões do estado da Flórida de interesse. Obviamente, a gente trabalha mais com Orlando e com Miami, mas essa busca pode ser mais abrangente no estado todo da Flórida. O terceiro ponto seria qual o valor disponível para o investimento. Então, eu vou somando esses itens e posso fazer a busca afunilando para achar o negócio ideal para cada caso. O outro ponto seria realmente a expectativa do retorno. Vocês vão ver no gráfico, mais no final da apresentação, como a gente determina essas categorias para poder achar o negócio ideal. E a última questão é se esse negócio vai precisar ser vinculado a um visto de trabalho, porque tem alguns negócios que dão essa elegibilidade e outros não. Então, a gente tem que saber exatamente esses critérios todos para poder fazer uma avaliação mais precisa. Eu faço parte do BBF, que é o Business Brokers da Flórida. Na verdade, são 350 corretores no estado todo da Flórida que têm essa licença e têm acesso a essa listagem, que atualmente tem mais ou menos 4 mil negócios listados em diversas categorias. Aí, quando se define o negócio de interesse, é feita uma oferta. Obviamente, tem sempre uma contra-oferta até chegar a aceitação. E, a partir daí, é feito um pagamento de um sinal na conta de um advogado credenciado, que é uma conta escro, que chama. Esse dinheiro fica nessa conta até a conclusão da due diligence, que é o próximo passo. Então, é feita a contratação de um consultor financeiro, que é um auditor, e é feita uma auditoria, tanto fiscal quanto financeira e até física no negócio, dependendo da extensão da necessidade. Depois disso, no final da due diligence, se está tudo correto, tudo que foi apresentado inicialmente bate com o que a auditoria passou. Tem o fechamento do negócio, com o pagamento do balanço final, juntamente com a posse. Eu coloquei duas notas que são importantes de ser levadas em consideração. Durante o período de pré-seleção do negócio, o comprador já deve abrir uma empresa que será a nova pessoa jurídica do negócio. O comprador não herda o CNPJ da empresa antiga. Então, não existe o problema de você herdar um passivo de uma empresa que tenha alguma coisa oculta que não foi identificada na due diligence. Então, é uma segurança maior que dá para quem está adquirindo esse negócio. E, para quem tem intenção de obter o visto de trabalho, durante essa fase de escolha do negócio, obviamente, antes do sinal, a gente manda a documentação para um advogado de imigração para fazer uma análise e ver se esse negócio é elegível para um visto de trabalho. Pode ser o L1, o E2 ou até mesmo... O EB5 já não entra muito nessa categoria. Seria mais para o L1 e para o E2 mesmo. E aqui... Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Bom, eu vou exemplificar. Isso aqui é como aparece a listagem dos negócios que estão disponíveis no mercado. Está meio... A imagem não está muito boa, mas esse aqui é um negócio de limousine, que está à venda em Boca Raton. Ela tem oito veículos, sendo limousines, vans e SUVs, que são as Sports Utility Vehicle. O que se chama aqui é o SUV. E esse negócio, não sei se vocês conseguem ver aqui, essas categorias são onde você determina o valor da pedida do negócio. Ela está aceitando US$ 75 mil de entrada e financiaria o resto. Nesse caso, teria que ser um americano. Para um estrangeiro, esse financiamento não funcionaria. Mas é assim que a gente vê na listagem. O Adjustable Net é o lucro anual do negócio. Esse Adjustable Net, na verdade, não é simplesmente o lucro líquido da empresa. Todos os benefícios que o proprietário tem em cima desse negócio é incluído nessa categoria. Então, por exemplo, você coloca o salário do proprietário, o lucro líquido da empresa, depreciação, amortização, pensão, se no caso ele paga alguma pensão, previdência privada e qualquer outro benefício que seja gerado financeiramente para esse proprietário. Então, é uma categoria, não é simplesmente o lucro líquido. Que, na verdade, não vai dar para ver aqui, mas eu tenho essa planilha separada no meu computador, eu posso mostrar para quem tiver interesse. Então, aqui o faturamento em 2015. Nossa, não dá para ver nada. Ela faturou 800 mil dólares em 2015, essa empresa, e ela deixou um lucro líquido de 168 mil. Está incluído o salário, os benefícios todos que eu já exemplifiquei para vocês, e aí você chega nesse valor. Quando aparece Tax Return, isso foi declarado. É um documento que foi enviado para a Receita Federal. Então, é um documento legítimo, na verdade. Aí, alguns pontos que a gente leva em consideração, para avaliar, uma primeira análise, vamos dizer assim, do negócio, é o tempo de existência. Esse negócio tem 25 anos, a proprietária é a proprietária há 25 anos, ela tem dois funcionários tempo integral, dois funcionários tempo parcial e um gerente. E o motivo que ela está vendendo, ela está se aposentando. Então, 80% dos bons negócios, a venda, é porque a pessoa está se aposentando. Na cultura americana, não tem essa ideia de passar de pai para filho, de avô para pai, e assim sucessivamente. Lá, os adolescentes, quando se tornam quase adultos, eles vão para outras cidades para estudar, e o pai fica sozinho realmente com o negócio. Então, quando ele chega em um determinado momento, ele quer parar, ele não vai passar esse negócio para o filho, ele vai vender para utilizar o dinheiro para aproveitar o resto da vida dele. Então, 80% dos bons negócios, o motivo é esse, a aposentadoria. Aí, os outros 20% entra briga matrimonial, briga entre sócios, doença e mudança de estado ou de país, que também levam a ter que vender o negócio em questão. Bom, eu fiz um exemplo desse negócio em específico, porque é um negócio que eu estava trabalhando com um cliente, ele acabou optando por um outro negócio. Mas, é um negócio que chamou bastante atenção, por essas características que eu já apresentei para vocês. Aí, tem esse, é um restaurante de fast food, que também, você pode ver o preço do restaurante, 135 mil, ele está deixando de lucro 75 mil, incluindo as categorias que eu expliquei, que são os benefícios todos gerados para o proprietário. Esse negócio tem sete anos, ele é proprietário há dois anos e meio, ele tem dois funcionários tempo integral, 12 funcionários tempo parcial. E aqui, entra o P&L, que na verdade não é o documento que foi enviado para a Receita Federal, essa é uma planilha de lucros e prejuízos, que obviamente tem que ser auditada, para saber a veracidade das informações que estão sendo fornecidas. Aí, você tem algumas informações adicionais, o valor da locação, o tamanho do espaço do restaurante, e as horas que o proprietário trabalha por semana, são 40 horas por semana, então, eu consigo, com essas informações, ter uma avaliação melhor do negócio, e se atende às necessidades do interessado, no caso. Esse motivo da venda, ele está procurando por outros desafios, nesse caso, né? Na verdade, esse caso está muito ruim a ligação, ele está querendo franquear essa marca que ele criou, esse caso específico. Essa é uma categoria de, a gente coloca como, as categorias, vem aqui no início do slide, que é construção. Essa empresa, ela faz recuperação de metais, de fechaduras, portas, ornamentos, esse tipo de coisa, e recuperação de piso. Então, é uma empresa que tem 15 anos, o proprietário é dono há 15 anos, ele tem um funcionário tempo integral, um funcionário part-time, meio período, um gerente, mas ele só trabalha 10 horas por semana, quer dizer, é um negócio que funciona sozinho praticamente, ele deve ser mais um supervisor do negócio. Esse negócio está à venda por 150 mil dólares e está deixando 80 mil dólares de lucro por ano. O faturamento anual, de 212 mil anuais. Esse aqui é uma nursery. O nursery, na verdade, é uma plantação. Ele trabalha com plantas, vasos e acessórios ligados à jardinagem. Então, é na categoria agricultural, o valor do negócio, de 225 mil dólares, o faturamento, desculpa, o lucro líquido anual, de 125 mil, e as vendas de 203 mil dólares. Aqui também vem o descritivo das receitas, despesas, lucro e benefícios gerados por proprietário. Essa empresa tem 19 anos, o proprietário é 19 anos, ele tem dois funcionários, tempo integral. Ele está mudando. Então, é o motivo da venda desse negócio, ele está mudando de cidade. Então, é um motivo plausível, vamos dizer assim. Ele paga 400 dólares por mês de aluguel e tem 1,4 acres de terreno. Isso é 1,4 acres, vai dar mais ou menos uns 60 mil metros quadrados, mais ou menos. Então, é uma propriedade bem grande. Você vê que ele tem plantação de árvores, inclusive. Essa aqui é uma pizzaria na cidade de Orlando. Ela está sendo vendida por 89 mil, deixa de lucro 116 mil, fatura 584 mil dólares por ano. E, quando aparece esse item annualized, muitos desses negócios, na área de restaurante, postos de gasolina, lidam com muito dinheiro vivo. Então, ele não declara esse lucro, vamos dizer assim. Então, são planilhas de lucros e prejuízos que ele faz à mão mesmo ali e não está declarado no imposto de renda. Aí, uma editoria mais efetiva tem que ser feita para ver realmente a veracidade dessas informações. Mas, a pizzaria tem 25 anos, ele é dono há dois anos dessa pizzaria, ele tem três funcionários de tempo integral, dois parciais e um gerente. Ele está mudando do Estado também. Por coincidência, o proprietário é um brasileiro. eu tive contato com ele já. Eu acho que tem mais esse negócio. Esse é um negócio também que me chamou bastante atenção pelos motivos principais que eu coloquei aqui. Tem 27 anos o negócio, o proprietário há 27 anos é dono desse negócio, ele que criou, é uma distribuidora de artigos de higiene. Então, ele vende para lojas que nem CVS, Walgreens, Walmart, hotéis em geral. Ele monta kits desses suprimentos higiênicos aí. Aí tem pasta de dente, escova, escova para cabelo, shampoo, etc. Então, assim, ele vende o kit e ele vai ter sempre que vender a reposição para quem comprou ter sempre os itens disponíveis à venda no estabelecimento. Então, ele também está aposentando. Essa pessoa está aposentando. Eu conheci o proprietário desse negócio. Ele está pedindo 350 mil dólares. Ele fatura 670 mil por ano e tem um lucro de 155 mil dólares. Só que, nesse negócio específico, como é uma distribuidora, ele tem 100 mil dólares de estoque, que, obviamente, está incluído naquele preço. Então, o negócio em si é 250 mil, mais os 100 mil do estoque. Quando existe um estoque desse nível, muitas das vezes a gente consegue até parcelar o pagamento desse estoque. Então, na verdade, poderia ser comprado por 250 mil e faria uma oferta para pagar o estoque em 12 vezes, por exemplo. Então, ele abre essa opção para facilitar, obviamente, o negócio. Bom, esse processo, eu passei um slide rapidamente, mas é um processo que demora, em média, de dois a três meses até você chegar na conclusão de achar o negócio perfeito, fazer a auditoria, entrar na parte dos detalhes e tudo, até a efetiva quitação do pagamento e a posse do negócio. Então, é um processo que não é rápido. A gente demora pelo menos uns de 60 a 90 dias. Mas, a gente provém, em uma consultoria que a gente presta, os advogados credenciados, os contadores, qualquer tipo de serviço que seja necessário para poder efetivar essa aquisição, a gente participa do começo ao fim. Então, sempre com algumas opções. Por exemplo, o advogado de migração, a gente dá três opções. O advogado que vai fazer uma análise, na verdade, não é o advogado que pode ser um contador, mas que vai fazer uma análise, a gente também dá três opções. E assim por diante. Sempre, nunca direcionando para um único profissional, e sim dando as opções e o cliente, na verdade, tomar a decisão de com quem ele quer trabalhar. A comissão, nesse caso, quem vai pagar é o vendedor. O vendedor. No nosso caso, a gente presta uma consultoria. Essa consultoria, quem paga é o cliente que está comprando o negócio. Mas esse negócio tem um corretor da parte do vendedor que está fazendo esse anúncio. Ele que vai receber essa comissão. A consultoria, e cada caso é um caso, a gente tem uma negociação com os corretores dos vendedores, e às vezes a gente consegue uma participação dessa comissão também. Mas, em via de regra, o meu trabalho é prestar uma consultoria para fazer essa análise geral do negócio até chegar no ponto da aquisição final. de imóveis residenciais é que não existe uma regra pré-estabelecida. É tudo negociável de acordo com o caso. Cada caso é um caso. Nós temos a mesma licença. Como eu tinha dito na parte da manhã, ou foi em alguma dessas apresentações, quem vende imóveis também pode vender negócios. Nós temos a mesma licença estadual. Mas a tratativa é totalmente diferente. Você vai ter que assinar uma exclusividade de trabalho com a empresa. Você vai ter que assinar um compromisso de não... De não... Descloso. Como é que eu digo? De confidencialidade. Então, você não pode falar sobre as informações que você vai receber. Então, a gente tem todo um procedimento diferente. E, em geral, é entre 5% e 6% do valor da venda que a gente cobra de comissão. A gente faz um contrato de um prazo. Nós temos um prazo estabelecido de comum acordo, de normalmente 90 dias, para conseguir encontrar este negócio. E a gente não trabalha sem exclusividade. Então, é totalmente diferente do tratamento do imóvel residencial. E é importante frisar essa diferença, porque é um processo que está acontecendo cada vez mais nos brasileiros estarem comprando negócios. E a gente precisa esclarecer que funcionamento é diferente. Há mais profissionais envolvidos. Há um custo adicional, porque você tem que pagar uma auditoria. Tem uma série de coisas. E uma outra coisa que eu gosto de citar também, que eu queria complementar, é que, geralmente, quando você está vendendo um negócio, como uma pizzaria, como uma nursery, ou como uma loja como essa, muitas vezes você vai fazer dois negócios, na verdade. Por isso que a gente tem essa consultoria. Nós estamos negociando. Ou a gente cobra a parte. Nós estamos fazendo um negócio que é a compra de uma empresa, mas nós estamos renegociando um contrato de aluguel, porque eles não passam. Você vai ter que renovar esse processo de novo. E, muitas vezes, o proprietário do imóvel, para ele não interessa trocar de inquilino. Então, ele não quer pagar nenhuma comissão para os corretores. Então, nesse caso, também, a gente tem que estar dentro dessa negociação. Por isso que cada caso é um caso. E no dia que a gente senta e faz a primeira consulta, a gente explica todo o processo, diz quais são as opções, e em que caso que vai ser. Porque, muitas vezes, o pessoal chega e não sabe nem o que quer comprar. Então, dependendo da indústria que a gente vai vender, ela vai ter uma tratativa diferente. Entendeu? Mas a ideia dessas apresentações é uma ideia geral que a gente pode dar para que a gente possa depois sentar e conversar em detalhes e esclarecer o máximo possível. Está bom? Dependendo do negócio, sim. Por isso que é feita essa análise. Pode ser qualificado. Você tem um número mínimo de funcionários, um investimento na compra do negócio e até um faturamento. Mas essa análise, quem faz é um advogado de imigração. Quando? Uns três meses. Do início da busca do negócio até a efetiva posse, uns três meses. Com auditoria e tudo. A auditoria demora de 20 a 30 dias. Mas essa parte da busca do negócio ideal é que é um pouco mais complicada, porque negócio bom não fica muito tempo disponível. E essa listagem que eu falei que tem 4 mil negócios à venda em média, ela é atualizada diariamente. Então é um trabalho intensivo de busca mesmo. Tem que entrar diariamente e ver o que tem disponível. Negócio bom realmente não fica nem 15 dias no mercado. O treinamento. Tem um período de treinamento de duas a quatro semanas. Está incluído no valor da venda do negócio. Não tem nenhum custo adicional para isso. O custo da auditoria é um custo adicional do comprador, mas o custo do fechamento é dividido entre comprador e vendedor. Agora, qualquer custo extra seria por conta do comprador, na verdade. O que tem mais listado são restaurantes. É o que tem mais listado. Mas restaurantes vão de 50 mil dólares a 2 milhões de dólares. Então tem uma variação muito grande. Mas tem negócios de aviação, tem postos de gasolina, lojas de conveniência. A lista é bem extensa. Escritório de contabilidade, que é um excelente negócio nos Estados Unidos, que é a prestação de serviço. Está crescendo muito. Inclusive, tem um escritório de contabilidade à venda, próximo da cidade de Orlando, que entrou agora. Não vai ficar muito tempo, porque pelo preço que está sendo pedido, pelo faturamento e pelo lucro que está dando, eu tenho certeza que vai ser vendido rápido. Mas é só um exemplo. Então, você tem um leque aí que vai de A a Z, em todo o que você puder imaginar de negócio, que tem disponível lojas de departamentos, lojas de carros, franquias. Tem um desses aqui que não está nessa apresentação, mas tem franquias à venda. Tem uma franquia da Subway à venda em Miami, que estão pedindo 390 mil dólares. Deixa 150 mil de lucro por ano. Você tem todo o suporte do franqueador. Eu facilito um pouco a operação. Mas, nesse caso, você vai ter que passar por um processo de aprovação. Porque a Subway vai exigir que você tenha um conhecimento básico, pelo menos, da área de alimentação. Mas, ali está a extensa. O BBF é uma extensão da licença de corretagem. Todo corretor pode vender negócio. Porém, não é todo corretor que tem acesso ao BBF. Só quem tem acesso são os corretores que fizeram o curso e que são afiliados ao Business Brokers da Flórida. Aqui eu falei que tem um número bem reduzido comparado ao número de corretores residenciais. São 350 corretores que têm acesso a essa listagem, na verdade. O BBF é o órgão mais antigo e mais regulamentado na compra e venda de negócios na Flórida. Porque o segundo estado que tem negócio à venda é a Geórgia, que tem no máximo 200 negócios à venda. Quer dizer, essa comercialização de negócio acontece realmente no estado da Flórida. Então, não tem site. Isso é um site, mas é um site privado que só você tendo a licença do BBF que você consegue acessar. A gente vai colocar alguns exemplos de negócios à venda. E, obviamente, no caso do interesse, eu posso fazer uma busca inicial, sem custo nenhum, e mostrar algumas opções. Se a negociação avançar, aí a gente entra numa parte contratual. Bom, obrigado. Vou estar à disposição aqui do lado de fora. Quem quiser tirar mais alguma dúvida, é só me procurar. Obrigado.